Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, depois da visão inicial que nós demos a semana passada do que é engenharia econômica ou o que é uma avaliação técnica econômica e como que a avaliação técnica econômica ou a engenharia econômica está intimamente relacionada à etapa de projeto, quer seja o projeto sendo conduzido segundo a metodologia PMBOK ou ORFEL, nessa semana, então, nós começaremos com os fundamentos que permitem a utilização da economia no contexto da engenharia ou os fundamentos que permitem realizar uma avaliação técnica econômica. E esses fundamentos é o que se chama de matemática financeira, que é um universo todo autônomo, que está presente aí em ciências contábeis, em administração, na própria economia em si, e que é um assunto bastante também presente no nosso dia a dia, já que no nosso dia a dia a gente lida com pagamento de juros, pagamentos de prestações fixas, financiamentos, descontos, etc. E tudo isso tem a ver, então, com a matemática financeira. Então, nessa semana, a gente vai trabalhar esses conteúdos que estão aí nos slides do início até mais ou menos metade dos slides. No módulo está especificado direitinho lá quando tem a descrição lá da atividade, de qual slide até qual que vai. Enfim, o objetivo, então, dessa semana é trabalhar os seguintes assuntos relativos à matemática financeira. O conceito de fluxo de caixa, conceito de valor presente, VP em português, ou Present Value, PV em inglês. A gente vai utilizar aqui ambos os termos, tanto em português quanto em inglês, porque eles aparecem assim na literatura, ou de uma forma ou de outra. E também uma das ferramentas muito úteis que a gente vai utilizar aqui no curso, que é a HP 12C, e como ela é uma calculadora cujas teclas estão todas utilizando a nomenclatura em inglês, então vai aparecer lá PV de Present Value e não VP. Da mesma forma, o conceito de valor futuro, VF, ou Future Value, FV. Conceito de juros, tanto na sua forma simples quanto composta. Capitalização e desconto, também da forma simples e composta, ou composta. O conceito de valor do dinheiro no tempo. Conceito de risco de crédito, de custo de oportunidade, de custo efetivo total, ou CET, taxa Selic, desconto simples, racional ou por dentro, desconto simples, comercial, bancário ou por fora, desconto composto, racional ou por dentro, convenção linear ou convenção exponencial. Então, todo o conteúdo está relacionado ou explorando esses conceitos aqui que são o ponto de partida para a matemática financeira. O primeiro desses conceitos é o de fluxo de caixa. E aqui nessa figura, nós temos a representação de um fluxo de caixa na forma gráfica, sendo que um fluxo de caixa também pode ser representado na forma de tabela e também na forma vetorial. Então, ambas, não, as três formas a gente vai encontrar representando o fluxo de caixa. Sendo que em qualquer uma delas, nós temos no fluxo de caixa, geralmente entradas e saídas, um fluxo de caixa, imaginem uma caixa mesmo, antigamente era uma caixa, a caixa é registradora, presente no comércio, na qual você colocava ou retirava dinheiro. Então, o fluxo de caixa tem essa ideia, tem essa representação de entradas e saídas monetárias ao longo de um tempo. Então, o fluxo de caixa sempre vai ser representado ao longo de um tempo. Então, na forma gráfica, essa linha aqui é a linha do tempo, sempre começando no momento presente, que vai ser considerado o instante zero. Na forma gráfica, nós temos, então, que as entradas do fluxo de caixa vão ser setas apontadas para baixo, aliás, setas apontadas para cima, as entradas e setas apontadas para baixo, as saídas do fluxo de caixa, semelhante ao plano cartesiano. Então, aquilo que está acima do eixo x é positivo e o que está abaixo do eixo x é negativo. Então, a gente pode ter essa representação, a seta apontando para baixo dessa forma aqui, ou também vamos encontrar ela abaixo aqui da linha do tempo, o que fica exatamente idêntico ao plano cartesiano. E, na forma de tabela ou na forma vetorial, nós vamos utilizar, então, os sinais. O mais é implícito, quando é positivo a entrada é implícito e vamos utilizar o sinal de menos para representar saídas ou parênteses. É uma representação que é muito comum em contabilidade e que vai aparecer também aqui para a gente. No Excel, por exemplo, você pode utilizar tanto menos quanto parênteses para representar uma grandeza negativa. Deixa eu só ver aqui. Vocês não estão vendo os slides? Não, eu estou vendo. Está dando pra ver. É, porque eu estou utilizando dois computadores aqui para fazer o retorno e para mim está ok aqui. Flávio, tenta sair da chamada e entrar de novo. Ah, ok. É só o Flávio que está com o problema, então, né? Não sei se é porque foi você que iniciou a reunião, Flávio, você que entrou primeiro. Não sei se isso tem a ver. Mas, enfim, acho que está tudo ok, né? Beleza. Segue a dica da Ruth aí. Sai e entra de novo, Flávio. Alguma dúvida em relação ao que que seja um fluxo de caixa, gente? Não, tudo ok. Acho que está bem... Não, não sei se não. Não, não sei se não. O segundo conceito, então, importante que a gente tem é valor presente ou present value e valor futuro ou future value. Isso está intimamente também relacionado aqui ao fluxo de caixa. Então, quer seja na forma gráfica ou de tabela, vamos começar aqui primeiro pela forma gráfica, né? O valor presente é sempre o valor no instante zero. Então, por convenção, o fluxo de caixa, o tempo, começa no zero e o zero é o valor presente. Então, aqui a gente tem os períodos de tempo representados aqui no fluxo de caixa. Vamos supor que seja em anos aqui. Pode ser dia, semana, meses, trimestre, semestres ou ano. Vamos supor que seja ano. Geralmente, a representação do fluxo de caixa é ao final dos períodos. É o mais comum. Então, aqui nós temos uma saída no instante zero e aqui uma saída ao final do ano dois. Então, a gente considera que tudo que aconteceu entre o final do ano um e o final do ano dois, tudo que aconteceu nesse intervalo aqui, se acumula para o final. Por quê? Porque a incontabilidade é feita assim, né? Os balancetes, todos os livros contábeis, as operações contábeis são feitas ao final de um período, né? Ou ao final do dia, ou ao final da semana, ou ao final do mês, etc. Então, sempre as representações do fluxo de caixa coincidem aqui com os números relativos aqui aos períodos finais de tempo aqui, aos momentos de tempo. E a gente acumula, então, tudo que estava aqui antes, à esquerda, para esse período final aqui. Se aqui é o valor presente, o present value, todos os outros valores aqui são valores futuros. Então, na forma de tabela, a gente tem aqui, então, esse aqui é o momento presente, o VP, o present value, ou PV. E aqui, então, vão ser os valores futuros. É que, nesse caso aqui, cinco valores futuros. Vamos passar aqui para o conceito de valor do dinheiro no tempo. Então, ao pegarmos um fluxo de caixa como esse aqui, eu poderia fazer a pergunta, qual que é a soma desse fluxo de caixa aqui? Vejam que a pergunta é simples, né? Qual que é a soma desse fluxo de caixa? Daí, uma pessoa poderia dizer, então, a soma desse fluxo de caixa é menos 100, mais 110, mais 120, menos 130, mais 140, mais 150. Ok. É uma resposta válida. A questão é se está correta ou não. Então, em matemática financeira, um dos conceitos fundamentais é que o dinheiro muda de valor no tempo. Ou seja, se você tem 100 reais hoje, vamos supor, uma nota de 100 reais, com essa nota de 100 reais, você compra, você enche o tanque do seu carro. Tem que ser um tanque pequeno, né? Para conseguir encher hoje com 100 reais. Mas, enfim, vamos supor isso. Então, vamos supor que com 100 reais, você enche o tanque do seu carro. Daí, você guarda essa nota debaixo do seu colchão durante um ano e daqui um ano você volta lá para encher o tanque do carro. Provavelmente, você não vai conseguir mais. Por quê? Porque o dinheiro muda de valor no tempo devido à inflação, devido a juros, devido a uma série de fatores. Esses dois são principais, juros e inflação. Então, se esses 100 reais aqui que está saindo do fluxo de caixa no momento presente, para eu comparar ele com esses 110 que está no final do primeiro ano, para eu comparar com esses 120 que está no final do segundo ano, não seria justo eu simplesmente somá-los sem considerar que há possibilidade de mudança deles no tempo. Então, será que daqui, se eu pegar esses 110 que vai estar no fluxo de caixa no final do primeiro ano e trazer ele para o presente, ele é de fato 110 ou é um valor maior ou é um valor menor? Então, é justamente isso que é a mudança do dinheiro no tempo e uma das coisas que a matemática financeira vai responder é justamente essa. se é maior ou se é menor, se eu trazer esses 110 que está no fluxo de caixa daqui a um ano, se eu trouxer ele para o presente, quanto que ele vai representar? E a matemática financeira vai permitir a gente calcular isso. Mas, para calcular isso, uma pergunta que tem que ser respondida é ele vai ser trazido para o presente utilizando somente juros? Sim ou não? Então, se a resposta for sim, a pergunta seguinte é e esses juros serão simples ou compostos? Daí a gente tem todos os elementos para trazer esses 110 para o presente. Então, isso é o que está representado nesse slide aqui do valor do dinheiro no tempo, que valores futuros tendem a ter um valor de aquisição maior do que o presente se esse capital estiver sob remuneração. Vamos supor que você deposita 100 reais hoje lá na sua poupança. A poupança rende mês a mês. Então, se espera que no futuro você tenha um valor com maior poder aquisitivo ou um valor maior do que no presente. Essa é a expectativa de qualquer investidor, que quando ele faz um investimento ele esteja, no mínimo, preservando o seu capital. Mas ele quer, geralmente, além disso, além de preservar o capital, ele quer que esse capital aumente de valor, que ele tenha uma certa lucratividade. E assim que nasce toda a economia, toda a indústria. Por exemplo, por que a gente pega uma matéria-prima como engenheiro químico e transforma em produto? Porque a expectativa é que esse processo, então, de transformar uma matéria-prima em produto agregue valor ao produto. Agregar o valor ao produto significa que você tenha um valor no futuro maior do que no presente. Então, se você pegou grão de soja e transformou em óleo, se espera, então, que aquilo que você investiu para transformar o grão de soja em óleo, você vai recuperar o investimento e ainda vai sobrar alguma coisa, ainda vai sobrar algum fruto aí. Isso é, então, o que se chama de remuneração do capital, que pode ser de diversos modos. No mercado financeiro, é simplesmente baseado em juros. No mercado produtivo, numa indústria, num comércio, é através, então, do produto que você produz ou do serviço que você oferece, etc. Alguma dúvida em relação a esse conceito de valor do dinheiro no tempo? Eu vou passar por todos os conceitos qualitativos aqui, depois a gente enfatiza a parte numérica aqui. O conceito seguinte é o de risco de crédito ou os conceitos seguintes, risco de crédito e custo de oportunidade. por isso que a coisa está meio, estou indo e vindo aqui, mas é porque eu estou seguindo a ordem que eu coloquei ali no resumo. O conceito de risco de crédito. Quando você vai fazer uma aplicação, não sei se já aconteceu isso com vocês, você tem uma determinada quantia de dinheiro, pode ser a quantia que você tiver, 10 reais, 50, a quantia é indiferente. você quer fazer um investimento ou comprando uma rifa, uma rifa não deixa de ser um investimento porque a sua expectativa é que você gaste, por exemplo, 5 e ganhe 100. Isso é o que se chama então de risco de crédito. É uma incerteza, por isso que é um risco e você faz aquela transação, você emprega X reais hoje, você compra a rifa por 5 reais e você tem expectativa de receber X mais Y no futuro, ou seja, que você vai receber os 5 reais mais 95, vai receber 100 no futuro. É um risco por quê? Porque você pode comprar a rifa por 5 reais e no final você ter 100 no bolso ou você pode ter zero no bolso, então por isso que é um risco. E geralmente toda a operação financeira envolve um risco, mesmo uma indústria, mesmo na indústria química a gente tem um determinado risco. Por quê? Porque uma indústria é pensada para transformar uma matéria-prima em produto com a expectativa de que você vai comprar aquela matéria-prima por X valor e vender o produto por X mais Y e obtendo uma lucratividade de tantos por cento. Mas o mercado pode mudar, pode vir, por exemplo, uma pandemia, um conflito bélico, uma mudança geopolítica e aquilo ser frustrado. Então por isso que é um risco. Mas sempre a questão do risco vai estar presente e existem riscos maiores e existem riscos menores. Por isso que existem os chamados investimentos mais conservadores, que são aqueles que têm um risco mais baixo, por exemplo, caderneta de poupança, títulos do governo e investimentos de risco mais elevado, como por exemplo investimento em bolsa de valores, que tem uma volatilidade alta, ou seja, você pode ganhar muito, mas também você pode perder muito. E existem os riscos mais, os investimentos mais conservadores. O investimento da produção da indústria química é um, de acordo com o processo, o processo mais conhecido, com produtos com demanda já bem conhecida, vamos pegar, por exemplo, fabricação de material de limpeza. Você sabe que as pessoas sempre têm demanda por material de limpeza, desde que esse material de limpeza seja de uma faixa mediana, que não seja tão diferente, tão inovador, sabe que tem um mercado mais ou menos já consolidado para ele. Então, é um investimento de risco relativamente baixo. Agora, se você vai investir numa fábrica, numa indústria de fabricação de detergente, mas um detergente muito inovador, que tenha, sei lá, enzimas XYZ, que tenha moléculas que fazem oxidação óptica, etc., e com um preço mais elevado, esperando que isso vai ter um apelo grande no mercado, pode ser que seja um investimento de um risco mais elevado. Então, a presença de risco sempre acontece, a vida, viver já é um certo risco de algum modo, e investimento faz parte da vida, então tem risco também envolvido. e sempre que a gente tem, então, mais de uma possibilidade, nasce o conceito de custo de oportunidade. Eu tenho a opção, então, eu compro ou não compro a rifa, é a dúvida crucial, eu caso ou compro uma bicicleta, então isso é quantificado pelo que se chama custo de oportunidade. Se eu tenho a possibilidade de ficar com cinco reais no bolso e não comprar a rifa, ou gastar esses cinco reais e ter expectativa de receber cem no futuro se eu ganhar a rifa. Então, balancear essas duas coisas, eu faço isso ou eu faço aquilo, então isso é o chamado custo de oportunidade. E o custo de oportunidade está presente no nosso dia a dia também de várias outras formas, vamos supor que você vai comprar, por exemplo, um computador e o vendedor do seu computador te dá a opção, você pode pagar à vista, sei lá, três mil reais à vista ou pagar dez prestações de, sei lá, um valor de quinhentos reais. Então, obviamente, você tem uma opção ou tem outra. Então, se o pagamento à vista é diferente do pagamento a prazo, nesse caso, ou é três mil à vista ou é dez prestações de quinhentos, claro que tem um juro embutido aí, compensa, a pergunta é, compensa pagar esse juro ou não? Depende. Se eu não tenho dinheiro para comprar à vista, a única possibilidade vai ser pagar esse juro aí. Se eu tenho dinheiro para comprar à vista, mas se o juro que o vendedor tiver me cobrando for menor do que eu ganho no mercado financeiro, de repente eu posso deixar, em vez de pagar à vista, eu deixo o dinheiro aplicado no mercado financeiro e faço a compra então a prazo porque o juro que eu estou pagando para o vendedor é menor do que o que eu ganho no mercado financeiro. Então, eu deixo lá no mercado financeiro e vou retirando só para pagar as prestações e ainda tenho um ganhozinho adicional. Ou o contrário, se o juro que ele me cobra pelas prestações for maior do que eu posso ganhar no mercado financeiro, então é melhor comprar à vista porque se eu investir no mercado financeiro, comprar prazo e investir no mercado financeiro, o que eu vou ganhar no mercado financeiro não é suficiente para pagar o juro do vendedor. Então, tudo isso é o chamado custo de oportunidade. Eu tenho uma opção versus outra e cada uma delas tem um determinado custo e quantificar qual que é a melhor opção é um dos objetivos da matemática financeira através da metodologia que a gente vai ver de quantificação. E por fim, a gente tem o conceito de custo efetivo total. O custo efetivo total ele também está muito presente no nosso dia a dia e quando a gente vai fazer uma determinada operação financeira, geralmente algum tipo de financiamento. você vai comprar um bem, você não tem todos os recursos, você vai ter que capitalizar parte no mercado financeiro. O que significa capitalizar parte no mercado financeiro? Você vai ter que contratar um financiamento ou empréstimo para se capitalizar, para ter o capital para fazer a compra que você deseja. E quando isso acontece, geralmente há cobrança de taxas adicionais. então nesse exemplo aqui fica muito claro o que é o set ou o custo efetivo total. Vamos supor que você precise fazer um empréstimo de mil reais e você está analisando a proposta de duas financeiras, a financeira um e a financeira dois. Em ambas você vai fazer esse empréstimo de mil reais pagando em 12 meses, só que uma te cobra juros de 8% ao mês, a financeira um e a financeira dois te cobra juros de 8,2% ao mês. Então, do ponto de vista apenas da taxa de juros, qual das duas financeiras é melhor, a um ou a dois? Pergunta. a primeira que cobra menos juros. Correto. Então, do ponto de vista apenas da taxa de juros, se você for analisar apenas a taxa de juros para tomar a decisão, a financeira um, é a melhor opção. A gente vê pela parcela, a parcela de 132,69 que você vai pagar com juros de 8% ao mês. Só que quando você faz uma operação financeira, o juro não é a única coisa que você paga. Geralmente, tem uma taxa de cadastro, por exemplo, a financeira um, te cobra uma taxa de cadastro de 60 reais e a financeira dois, não cobra a taxa de cadastro. Tem o IOF, o IOF é o imposto cobrado pelo governo federal em cima de operações financeiras de empréstimo e isso aí é compulsório, não tem como negociar. Como é 3% sobre o valor do empréstimo, então o empréstimo é de mil reais, vai ser 30 nos dois casos. Então, é um valor também que você tem que considerar. Então, o valor total que vai ser pago pelo crédito vai ser aumentado, além do pagamento do juro, vai ter ainda a taxa de cadastro, se houver, e o IOF, levando a uma parcela final, então, no caso da financeira um, de 140,19 e de 136,57. Analisando, então, o valor da parcela final, agora, de novo a pergunta, qual das duas financeiras é a melhor? A primeira, a 1 ou a 2? A 2, né? Olhando o 7. Olhando só a parcela ainda. Ah, tá. Já, já a gente chega no 7. Então, olhando a parcela, a gente vê que a financeira 2 é a melhor. Ué, mas o juro dela não é maior? É. Mas como ela não cobra a taxa de cadastro, acabou compensando, porque o IOF é igual para as duas, né? Daí, como que a gente poderia nos colocar a pergunta assim, será que existe um parâmetro, já que a taxa de juros não pode ser o parâmetro de decisão? Tá claro aí para esse exemplo, é que a taxa de juros, se você usar ela como parâmetro de decisão, você se dá mal, você pode se dar mal, não significa que vai se dar mal, mas aí é um exemplo que mostra que você pode se dar mal, que você pode pagar mais. Se a taxa de juros não deve ser o parâmetro de comparação de mais de uma possibilidade, qual que é esse parâmetro? Então, esse parâmetro é o custo efetivo total, ou CET, ou CET. Então, por lei, qualquer transação envolvendo financiamento, envolvendo empréstimo, o agente financeiro tem que te informar qual que é o CET, qual que é o custo efetivo total que ele está cobrando. e é esse valor que você deve comparar, quer seja para financiar um carro, quer seja para financiar um computador, quer seja para financiar uma casa. Em um imóvel, isso é muito mais significativo, porque os valores são muito maiores, o período de pagamento de tempo também geralmente é muito maior. Então, existem instituições financeiras que oferecem crédito imobiliário e eles divulgam aí nos outdoor, nas propagandas apenas a taxa de juros, dizendo, olha, venham, façam o empréstimo comigo, temos a menor taxa de juros do mercado. E daí, quando você vai analisar as outras coisas que ele cobra, além da taxa de juros, por exemplo, seguros e várias outras coisas, às vezes, nem sempre é a melhor opção. Então, sempre você tem que consultar o custo efetivo total a sete, sempre a instituição financeira, por lei, tem que fornecer. Geralmente, isso vem nas propostas ou nos anúncios em uma letra muito pequenininha que quase que a gente tem que usar uma lupa para conseguir ler aquilo que está lá. Você pega, por exemplo, o anúncio de venda de um carro aí, na forma financiada, vai estar lá debaixo do anúncio, o anúncio vai ter uma figura imensa do carro e depois vai ter umas letrinhas minúsculas lá que vai informar para você a sete ou o custo efetivo total, que é sempre que importa, por quê? Porque a sete vai refletir tudo o que você pagou. Vai refletir juros, vai refletir amortização, vai refletir taxa de cadastro, vai refletir IOF. O que é amortização? Amortização é o que você está pagando do empréstimo que você contraiu. Nesse caso, você contraiu o empréstimo de mil reais para pagar em 12 meses. se você vai pagar uma parcela de 140,19 na financeira 1, significa que parte dessa parcela é amortização, que você está retornando os mil reais, parte é juros, parte é taxa de cadastro e parte é o IOF. Tudo isso está refletido na sete. Então, ao comparar mais de uma alternativa, sempre usar a sete e não a taxa de juros, porque se for só juros que for ser cobrado, ótimo, só a taxa de juros é suficiente, daí a taxa de juros vai ser igual a sete. Se houver outras coisas que vão ser cobradas, como por exemplo taxa de cadastro, seguro, avaliação, etc, tudo isso vai estar refletido no custo efetivo total ou sete. Taxa Selic. Alguém já viu falar o que é a taxa Selic? Ou já ouviu falar essa expressão, taxa Selic? Ela é famosa. Sim, já. E o que é a taxa Selic? Então, sem pesquisar no Google, só consultando o arquivo de memória de vocês. É a taxa básica de juros. Taxa básica de juros, mas o que que significa isso, Alberto? Taxa básica de juros. O governo e o Bacin, eles utilizam a taxa básica para estimar tudo o que acontece na economia, desde empréstimos, venda de títulos pelo governo, enfim. E ela também para controlar a inflação, então, acho que ela, enfim, é isso. então, se a gente pegar as manchetes de jornais, sempre tem o Bacin, que é o Copom, que é um órgão do Banco Central, que é o Conselho Monetário, sei das quantas lá, se reúne periodicamente e altera a taxa Selic. Recentemente, nós tivemos um aumento, estava 2%, depois, no início do ano, estava quase 2%, depois foi subindo, atualmente está quase 4%, até nos slides, e depois vocês já podem corrigir o valor, porque essa taxa Selic vai mudando com o tempo. Como o Alberto disse, é uma taxa básica de juros. Por que a básica de juros? É porque é uma taxa de referência. Por quê? Porque é a taxa que o governo paga. Então, vamos supor que você tenha uma certa quantia de recursos, quer fazer um investimento, você não quer construir uma indústria, não quer aplicar em bolsas, bolsa de valores, você não quer aplicar em caderneta de poupança, uma opção que você tem é comprar títulos do governo. O que significa comprar títulos do governo? Vamos supor que você tenha mil reais, você dá esses mil reais para o governo hoje, e ele te dá um papel, antigamente era um papel mesmo, hoje isso tudo é eletrônico, mas a gente continua usando essas expressões ainda, ele te dá um título, um papel, de que você, no futuro, vai receber esses mil reais mais de volta, mais uma quantia corrigida, mais uns juros, e esse juro a mais que ele vai pagar é a taxa Selic, então é a taxa que remunera os títulos do governo. Por que ela é considerada a taxa básica, a taxa de referência? Porque o governo é considerado o investimento mais seguro que tem no universo, dos investimentos de risco, e todo investimento tem um risco, ele é considerado o mais seguro, então por isso que ela é referência, e por isso que qualquer outro investimento vai ser considerado mais compensador se for maior do que a Selic. Então a Selic acaba sendo essa base, essa referência para a economia, e por que ela varia de valor no tempo? Por que no início do ano ela estava 2%, por que agora ela está maior? Porque é um mecanismo manipular a taxa Selic, mexer na taxa Selic, é um mecanismo que os governos têm de macroeconomia, de monetizar ou de desmonetizar a economia, o que isso significa? Significa que quanto maior é a taxa Selic, mais maior é a tendência das pessoas de tirar o dinheiro que elas têm e emprestar para o governo, então é uma maneira, aumentar a taxa Selic é uma maneira do governo tirar dinheiro de circulação, então a pessoa tem lá os mil reais, ao invés de comprar um bem, qualquer, ela empresta para o governo, então o governo está desmonetizando a economia, para que isso serve? Serve para controlar a inflação, porque quanto menos as pessoas comprarem, maior vai ter demanda, pela lei da oferta e da demanda, que vocês aprendem lá em economia, microeconomia, menor a demanda, maior controle da inflação, de acordo com as leis ideais de demanda e oferta do mercado. Se a demanda estiver muito baixa, como o ano passado, por questão da pandemia, etc., a demanda caiu muito, o que acontece? O governo abaixa a taxa Selic para que as pessoas fiquem desestimuladas a emprestar para o governo e gastem no mercado, que coloquem os recursos para fazer a economia girar. Por que a taxa Selic é importante para a gente aqui em avaliação técnica e econômica? Porque quando a gente for fazer comparação de alternativas, então tem a opção, por exemplo, de fazer um processo A, de fazer um processo B ou de deixar o dinheiro aplicado no mercado financeiro. Então, a taxa Selic vai ser a referência em relação ao mercado financeiro e a rentabilidade de qualquer processo tem que ser no mínimo maior igual à taxa Selic do ponto de vista estritamente financeiro. Nem todas as decisões são tomadas 100% baseadas só nas questões financeiras. Tem questões logísticas, questões, às vezes, de outros interesses que são levadas em consideração. Mas se for somente do ponto de vista financeiro, a taxa Selic vai ser a referência. Na verdade, vai ser um valor um pouco maior do que a taxa Selic. A gente vai ver posteriormente que a chamada taxa mínima de atratividade ou TMA, mas que ela está baseada na taxa Selic. Alguma dúvida? Adilson? Sim? Eu queria uma curiosidade só. Eu ouvi falar que a taxa Selic atingiu a menor da história no começo do ano, os 2%. É verdade isso? Eu tenho conhecimento sim, agora eu não cheguei a pesquisar o conhecimento que fala do meu conhecimento de vida. Como eu tenho 51 anos, então, desses 51 aí, ouço falar de taxa Selic, vamos dizer, depois que eu comecei a trabalhar para cá, 30 anos para cá. Agora, antes disso, eu não sei se existia taxa Selic, acho que nem existia se a gente recuar aí um período maior. Então, o que você deve ter lido aí, ouvido, é desde que há a taxa Selic, desde que este parâmetro foi em pré-mercado no mercado, na economia brasileira, ela foi o menor índice. Entendi. Aí, no final do segundo mandato da Dilma, a gente teve um dos ápices da taxa Selic, ela bateu quase 15% ao mês. por quê? Porque a gente estava num momento de pressão inflacionária alta, e daí o que o governo faz, então? Aumenta a taxa Selic para retirar dinheiro da economia. E isso é uma faca de dois gumes, porque quando o governo aumenta a taxa Selic para controlar a inflação, tudo bem, ele consegue controlar a inflação, mas, em consequência, os juros que o governo paga aumentam muito, porque o juros que o governo paga para os investidores, que é a chamada dívida interna, que são as pessoas que compram títulos do governo, essa é a famosa dívida interna. Quanto maior a taxa Selic, mais juros o governo vai ter que pagar, e mais juros que o governo tem que pagar, menos dinheiro vai ter para o restante que o governo tem que custear. Então, menos dinheiro para a educação, menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para tudo, e mais dinheiro para os investidores. Então, essa aí é uma gangorra que fica, abaixar a taxa Selic, como foi no caso no início do ano, 2%, é ótimo para o governo do ponto de vista de que a quantia de juros que ele paga é muito menor, então vai sobrar dinheiro para outras coisas, para investimentos, etc., para as maracutaias, etc. Em compensação, o mercado financeiro fica triste porque ele está ganhando menos do governo. E em compensação, você tem a estimulação da economia. Então, a economia é um negócio extremamente complexo, muitas variáveis que influenciam e de uma dinâmica muito lenta. Se a gente pegar, por exemplo, um processo fermentativo, fermentação de etanol, é uma dinâmica lenta, você faz uma mudança de temperatura hoje, é uma mudança de vazão, aquilo você vai ver o efeito daqui a dois dias, três dias, demora a ver o efeito. A economia também é assim. E daí, às vezes, você tem as situações de que, além de que a coisa é muito não-linear, é muito complexa, ações tomadas hoje só vão surtir efeito num período de tempo mais distante, mais no futuro. E se você ficar tomando muitas ações, daí vai ter um efeito exacerbado. Como, por exemplo, o processo de fermentação aumentou a vazão, não está aumentando a produtividade. Se eu ia aumentar mais, não está aumentando. Quer dizer, não está aumentando, não é porque o aumento da produtividade não aumentou no hoje, não é porque você tinha aumentado a vazão insuficiente, é porque simplesmente o aumento de vazão ainda não foi percebido na forma de produtividade. Tem um delay aí, tem um atraso para ser percebido quando o processo é muito lento. E se você continua estimulando o processo, quando vier a primeira resposta, depois vem todas as outras juntas. Então, é a mesma coisa da economia. Então, por isso que o governo fica pisando em ovos, porque também não pode mexer demais, porque isso pode levar no futuro a uma situação desastrosa. E a mesma coisa a gente está vendo com o clima hoje. Também é um processo muito não linear, muito complexo, com muitas variáveis e ações feitas hoje vão refletir num tempo futuro e depois vem uma atrás da outra. Mais alguma observação de vocês? não? Bom, entrando então na parte de quantificação que nós temos aqui nesse nesse conteúdo, depois da apresentação desses conceitos iniciais, nós temos os juros simples e os juros compostos. O juros simples, também chamado de capitalização simples, é a forma mais simples, como o próprio nome diz, de cobrança de juros em que a cada período os juros apurados ou calculados eles não são incorporados ao capital inicial, seja numa capitalização simples, o capital inicial ou também chamado de principal fica sempre constante. Por que chama capitalização? Capitalização então é o ato em matemática financeira de você ir do presente para o futuro, de caminhar no sentido da seta do tempo, isso é capitalizar, então por isso que o banco lá tenta te empurrar lá os famigerados títulos de capitalização, porque ele quer te vender, ele quer tirar 100 reais de você hoje com a promessa de que você vai receber 105 lá no futuro, então por isso que é uma capitalização, que é um valor futuro, um valor que você vai retirar no futuro, por isso que você compra o título de capitalização e só pode resgatar ele tantos meses lá no futuro, antes você não pode resgatar. da mesma forma da mesma forma que a gente caminha em relação ao futuro, essa figura dá para ilustrar melhor, então quando a gente sai do presente e vai para o futuro a gente tem capitalização, a taxa de juros é chamada de ir e quando a gente sai do futuro e caminha em relação ao presente, ou seja, no sentido inverso da seta do tempo, a gente tem o que se chama de desconto, então capitalizar é levar um capital para o futuro e descontar é trazer um capital que está no futuro para um tempo inferior, para o presente ou um tempo inferior. Aqui no momento atual, vamos pegar o momento atual como referência, o momento atual então a gente chama a quantia de recursos que você tem de capital, esse capital ele vai ser então capitalizado, seja levado para o futuro resultando no montante o montante é como a gente chama um valor que está lá no futuro então o capital é capitalizado resultando no montante e por sua vez o montante é descontado ou descapitalizado mas o termo mais comum é descontado resultando no capital então presente capital capitalização é ir para o futuro resultando no montante descontar é voltar no tempo resultando num capital então por isso que a gente vai dizer que há juros simples a gente tem uma capitalização simples ou seja uma ida para o futuro usando juros simples e como que isso é feito então a expressão que permite a gente pegar um valor que está no presente PV present value e levar ela para o futuro FV a juros simples é essa aqui então é o valor presente se a gente aplicar aqui a propriedade associativa associativa não distributiva aqui a gente tem nessa expressão PV mais PV vezes I vezes N então o valor futuro é o valor presente mais os juros os juros então é o valor presente vezes I vezes N por quê? porque no juros simples os juros não são incorporados ao capital então basta você pegar o capital multiplicar pela taxa de juros e pelo período de tempo porque o capital não muda ao longo do tempo ele é constante a gente percebe isso no próprio desenvolvimento aqui da expressão que os juros em cada período é constante porque ele é aplicado sempre no valor no capital que é o valor presente e não altera N vezes que ele se repete então é esse multiplicado por N quando somado ao valor inicial então a gente tem o valor futuro colocando em evidência então nós temos essa expressão quando que a gente tem a presença de juros simples aí no nosso dia a dia porque se você vai fazer você vai pegar um empréstimo por exemplo não é juros simples você vai pagar juros compostos mas existem algumas situações em que os juros simples são utilizados quais são essas situações alguém arrisca aí ninguém quando o juros simples não é capitalizado não quando você está perguntando o que eu perguntei ou você está respondendo estou perguntando o que você perguntou a pergunta então foi o seguinte na maior parte dos exemplos que a gente tem no dia a dia é de juros compostos você vai pagar um financiamento é juros compostos financiamento de um carro financiamento de uma casa é tudo juros compostos por que a gente está estudando juros simples será que tem situações em que juros juros simples estão presentes no nosso dia a dia é quando é um mês apenas é o juros simples igual composto é daí daí eles são idênticos Flávio daí não é a resposta é você está utilizando os juros simples porque ela é igual ao juros compostos mas não é porque teria que ser juros simples vamos pegar um tempo diferente de um daí eu eu mato a sua resposta então para tempos diferentes de um porque para tempo igual a um a gente vai ver que não tem diferença entre eles mas para tempo maior do que um quando que eu uso juros simples e não juros compostos então existem algumas situações aí no nosso dia a dia por exemplo vamos supor que você esqueceu de pagar o condomínio aí de onde você mora ou uma outra dívida sua aí um boleto qualquer aí você ficou dois meses e meio em atraso como que vai ser cobrado então o juro desse período que você ficou em atraso geralmente tem uma multa e tem juros você vai pagar uma multa que geralmente é um percentual do valor do boleto independente se você atrasou um dia cinco dias a multa é o percentual do valor do boleto mas juros os juros é proporcional ao tempo do atraso se você atrasou dois meses e meio a gente vai ver que durante dois meses vai ser cobrado juros compostos de você e meio meses vão cobrar juros simples por que que isso é feito isso é o que é feito aí nas instituições financeiras isso que eu estou dizendo é o que é feito por que que isso é feito por que que cobram-se cobram-se juros compostos nos períodos inteiros e juros simples no período fracionário a gente vai ver que isso é mais vantajoso para quem recebe do que para quem paga então uma das situações de cobrança de juros simples é essa é cobrar juros simples nos períodos fracionários de tempo segunda situação que a cobrança que os juros simples são utilizados no desconto de títulos o que que é um título é uma promessa de pagamento o que que é uma promessa de pagamento por exemplo um cheque você recebeu hoje é muito é raro usar cheque mas acho que ainda todo mundo sabe o que que é um cheque alguém aí vocês geração Z sei lá Y, X, A não sabe o que que é um cheque acho que todo mundo sabe o que que é um cheque então um cheque é um título vamos pegar a Ruth aí Ruth então vamos supor que eu te dou um cheque que eu te que dê que eu te dê um cheque hoje Ruth certo aí eu falo ó eu a Dilson tô te pagando com esse cheque Ruth vamos supor e cem reais mas você não deposita esse cheque menos de um mês você vai só depositar ele daqui a um mês então ele é uma promessa de pagamento até lá você tem apenas um papel na mão depois você vai trocar por outro papel mas aquele outro papel que é o papel moeda ele tem mais apelo no sentido de você utilizar ele que um cheque um cheque a pessoa pode ficar não não vou receber esse cheque vai ver que não tem fundo o dinheiro em papel é mais fácil de você utilizar mas enfim o cheque é um título que é uma promessa de pagamento e agora vamos supor Ruth que amanhã você precisa desse dinheiro você precisa desses cem reais e fala poxa vida eu só posso depositar esse cheque daqui a trinta dias será que não tem um jeito de eu antecipar esse valor aqui daí você vai lá no banco Ruth e o gerente diz pra você olha a gente pode fazer o desconto antecipado desse cheque pra você o que é um desconto antecipado você vai deixar o cheque aqui com a gente a gente vai te dar noventa e cinco reais pra você hoje ao invés do cem a gente vai segurar o seu cheque aqui durante os trinta dias pro Adilson não ficar no prejuízo não descontar ele antes daqui a trinta dias a gente saca os cem reais que é o valor do cheque então isso que é descontar um título você tem um título em mãos a Ruth tem um cheque que vale cem reais mas esses cem reais é daqui a um mês não é hoje é um valor futuro daí o banco aceita antecipar esse cheque pra ela por um valor menor por quê? porque ele vai cobrar um juro por quê? porque o dinheiro muda de valor no tempo como o banco só vai dispor dos cem reais daqui a um mês e ele vai pagar a Ruth hoje ele vai pagar um valor menor porque o dinheiro hoje tem um valor menor do que o dinheiro no futuro por conta por exemplo de juros então esse processo aí de cobrança desse juros que chama então desconto nesse caso vai ser um desconto simples que utiliza juros simples é uma outra situação que a gente tem de utilização de juros simples então as operações de desconto no mercado financeiro são feitas utilizando juros simples daí vocês vão ver nos slides tem o chamado desconto racional ou por dentro e o desconto bancário ou por fora e daí vocês vão ver aí por que que eles usam sempre o desconto por fora ou bancário que é uma maneira deles ganharem um pouco mais por que utilizando essa expressão aqui do juros simples Ruth faz a conta aí acorda aí Rude pega a calculadora tá me ouvindo? sim então o seu caso é você tem cem reais então é o seu FV certo? é o valor futuro por que? porque o cheque só pode ser depositado daqui a um mês então cem reais não é valor presente é valor futuro você tem cem reais então que é o FV daí vamos supor que o banco esteja cobrando de você um juro de dez por cento ao mês então qual que é o valor que você vai ter em mãos hoje se o cheque for descontado antecipadamente pra você e o banco esteja cobrando um juro de dez por cento nesse desconto então você tem um valor futuro que é cem um valor presente que é o que você quer calcular uma taxa de juros que é dez por cento e um N que é igual a um apenas um mês então quanto que dá o valor presente? Alguém pode ajudar a Ruth aí também tá difícil ligar os neurônios aí Ruth? então eu tô procurando a calculadora acho que deu 90.1 então vai ser a conta é cem dividido por um mais zero um que é cem dez por cento é cem dividido por dez né vezes um certo? certo 90,91 centavos ó então Ruth se você não pode esperar um mês pra descontar o cheque e ter cem reais daqui um mês e você aceita então a cobrança dos juros de dez por cento que o banco vai te cobrar pra antecipar o pagamento pra você você vai aceitar então embolsar 90 reais e 91 centavos hoje ao invés dos cem reais no futuro isso que significa então descontar trazer do futuro para o presente ó no presente ter um valor menor do que no futuro certo? certo utilizando a expressão do juros simples que é essa aqui isso essa quantia que a gente fez é o que se chama então de desconto simples racional ou por dentro por que que ele é racional ou por dentro porque a gente utiliza a mesma expressão que leva pro futuro pra trazer pro presente ó simplesmente trocou de lugar o futuro e o presente ó Dilson sim uma dúvida aqui esse período como que eu vou saber quando que eu vou usar ele em dias ou em horas ou em meses ou em anos eu sei que ele tem que estar na mesma unidade que o PV por conta da sombra mas de onde vem essa dedução? ele na verdade ele tem que estar na mesma unidade da taxa de juros foi boa sua colocação pra gente lembrar de falar isso o I e o N eles tem que ser coerente em termos de tempo então se a taxa de juros nesse caso aí que eu falei 10% ao mês você tem que usar o N também em mês ou se você vai usar o N num outro período por exemplo em ano a taxa não pode estar em mês a taxa tem que estar em ano então quem tá o I e o N sempre tem que estar na mesma base de tempo tá mas em unidades inversas né isso porque o I é tantos por cento ao mês né e o N até até é inversa até pra cancelar né porque no no valor monetário o PV e FV é a unidade monetária dinheiro né não pode ter tempo aí né e a unidade de tempo some justamente quando você multiplica um por tempo vezes tempo beleza responde a sua pergunta responde obrigado beleza então essa quantinha que a gente fez com a Ruth aí ó que seria então um desconto racional ou por dentro que seria o razoável seria o intuitivo porque a gente tá utilizando a mesma expressão do juros simples pra levar pro futuro e trazer pro presente as instituições financeiras não utilizam essa metodologia eles utilizam essa aqui ó o desconto simples comercial bancário ou por fora por quê porque eles definem agora uma outra taxa que não é aí que vai ser chamada de D que é a chamada taxa de desconto ao invés do I e eles vão falar o seguinte ó que o valor presente é o valor futuro que multiplica 1 menos D vezes N veja que é uma expressão semelhante ao do juros simples de pegar o valor presente e levar pro futuro né aqui o juros simples é o que aqui ó FV igual a PV 1 mais I vezes N como trocou de lugar aqui o PV com FV eles vêm e trocam esse sinal aqui e colocam esse D aqui ao invés do I vão definir então um cálculo de valor presente em função do valor futuro não usando essa expressão aqui o que seria o lógico seria o racional mas essa aqui através da invenção dessa taxa aqui chamada D que é a taxa de desconto por que que isso acontece vamos pegar o mesmo exemplo da RUT no slide tem outro exemplo depois vocês acompanham vamos pegar o mesmo exemplo da RUT e agora calcular usando essa expressão aqui então a gente tem aqui o valor futuro é 100 vezes 1 menos vamos supor que agora essa taxa de desconto aí seja o mesmo valor o D também 10% vezes 1 daí a gente tem 90 então utilizando a mesma taxa de juros 10% no desconto racional a RUT ia embolsar 90 reais e 91 centavos no desconto comercial bancário ou por fora que é o cálculo do valor presente utilizando essa expressão ela vai embolsar apenas 90 reais 1 real e 1 centavo a menos por que que as instituições financeiras utilizam então o desconto comercial bancário ou por fora porque é mais vantajoso para eles como nesse exemplo da RUT ao invés de pagar para ela 90 reais e 91 centavos vão pagar apenas 90 reais então é uma maracutaia financeira que foi inventada para eles continuarem dizendo que o desconto está sendo feito a juros simples mas alteraram a forma do cálculo de desconto para ser mais favorável para eles pode isso produção pode eles que estabelecem as regras ele está lá no contrato você compete a você assinar o contrato ou não você assinou o contrato você concordou com as regras do jogo simples assim então no juros simples o que a gente tem a gente tem um crescimento da dívida de modo linear por que porque como os juros não são incorporados ao capital o capital fica sempre no valor fixo os juros vão sempre aumentando de um mesmo incremento de um mesmo delta por isso que é um crescimento linear o que não acontece nos juros compostos desconto com várias parcelas a mesma coisa é só trazer cada uma delas separadas para o presente está bem explicadinho nos slides então nos juros compostos agora a gente tem que por definição cada período que rendeu juros esse juros vai ser incorporado ao capital para render novos juros o que isso significa então a gente vai partir de um valor presente ao PV então no instante zero a gente tem PV no final do primeiro período o que que a gente vai ter os juros relativos a esse primeiro período que vai ser PV vezes i consequentemente o capital no final do primeiro período vai ser o que tinha no início no zero que é PV mais os juros do período que é PV vezes i colocando PV em evidência PV 1 mais i no final do segundo período quem que é o capital do início do segundo período o capital do início do segundo período é o capital do final do primeiro período é esse aqui os juros foram incorporados ao capital no juros simples esse PV ficava fixo agora não no juros compostos esse valor aqui do juro PV vezes i vai ser incorporado ao capital e ele passa-se a nova base de cálculo os juros do segundo período qual que é é o valor presente dele que é tudo isso aqui vezes i do segundo período consequentemente o capital do segundo período vai ser o que o capital do início do segundo período que era esse aqui mais os juros do segundo período somando esse aqui colocando em evidência a gente vai ter PV 1 mais i elevado a 2 no final do primeiro período era 1 elevado 1 mais i elevado a 1 generalizando a gente pode verificar que sempre esse expoente aqui vai ser igual ao período de tempo então o final do terceiro período vai ser PV 1 mais i elevado a 3 e assim sucessivamente e assim a gente tem a expressão do juro composto que agora o valor futuro vai ser o valor presente 1 mais i elevado a n no juro simples era 1 mais i vezes n esse n estava aqui dentro do parênteses multiplicando o i crescimento linear agora não agora é um crescimento exponencial e o desconto racional por dentro o que é o desconto racional por dentro é a utilização da mesma expressão que a gente deduziu para ir para o futuro para trazer para o presente só trocar o PV e o FV de lugar essa expressão vai ser extremamente importante para a gente porque a maneira que a gente tem de a juros compostos pegar valores futuros e trazer para o presente então é simplesmente pegar cada valor futuro e dividir por 1 mais i elevado a n vamos pegar um exemplo aqui antes disso só comparando então juros simples e compostos aqui a gente está partindo de mil reais ao mesmo juro aqui a gente tem então juros simples crescimento linear juros compostos crescimento exponencial aqui 24% ao ano e o período em anos isso aqui é o que o Flávio falou no final do ano 1 o valor é o mesmo por quê? porque independente se você está usando juros simples ou juros compostos com n igual a 1 as duas expressões se igualam porque a juros simples é o que? Fv que é igual a pv 1 mais i vezes n com n dentro do parênteses para n igual a 1 fica fv igual a pv 1 mais i que é idêntica a essa expressão de juros compostos para n igual a 1 então para um período 1 final do primeiro ano o montante quer dizer o valor no futuro é igual para juros simples e juros compostos e para períodos entre 0 e 1 é aí que a gente tem uma coisa importante a ser ressaltado quando n é um número entre 0 e 1 o que que isso significa? que a gente tem se eu tenho aqui uma base elevada a um número entre 0 e 1 essa base é rebaixada dá um valor menor do que a base então entre 0 e 1 que está destacado aqui nesse zoom os juros compostos são menores do que nos juros simples os juros simples é crescimento linear sempre os juros compostos é crescimento exponencial mas entre 0 e 1 a exponencial dá um valor menor do que a expressão linear por conta desse fato de que uma base elevada ao número fracionário entre 0 e 1 a base é rebaixada um pouquinho de valor por isso é que naquela situação lá que eu falei do pagamento lá do boleto em período de tempo fracionário a instituição vai te cobrar nos períodos inteiros juros compostos por quê? porque maior do que 1 o juros compostos sempre dá maior maior do que 1 o juros compostos sempre maior do que juros simples e no período fracionário então se você está pagando o boleto com dois meses e meio de atraso ela vai calcular dois meses com juros compostos no período fracionário que corresponde então entre 0 e 1 ela vai utilizar juros simples porque o juros simples dá um juros um pouco maior do que o juros compostos e por isso que também nas operações de desconto não, as operações de desconto é por outro motivo que é pelo fato de que eles definem uma taxa de desconto diferente da taxa de juros convencional é só no pagamento em períodos fracionários que utiliza juros compostos para períodos de tempo inteiros e juros simples para período fracionário por conta desse motivo que está mostrado nesse gráfico aqui isso vai gerar um conceito que está no finalzinho dos slides que é a chamada convenção linear e convenção exponencial o que é convenção linear é pagamento é juros compostos em instantes de tempo inteiros e usar juros simples nos tempos fracionários e a exponencial é usar a expressão de juros compostos em todo período de tempo independente se é exponencial se é inteiro ou fracionário vamos pegar um exemplo prático então quem está aí sem a calculadora pega a calculadora pega um papel aí para a gente ver se se fixou esse aqui que a gente viu até esse momento deixa eu trocar de computador aqui para a gente Obrigado. Então, estando vocês aí com o material em mãos, vamos supor o seguinte exemplo aqui. Vamos supor que você tenha uma proposta de comprar um equipamento e esse equipamento então vai custar, vamos supor, R$ 10.000 hoje à vista, então no instante zero, ou cinco prestações de R$ 3.000. Então, estão aqui nos tempos 1, 2, 3, 4 e 5. E aí com, para simplificar os nossos cálculos, 10% ao mês e aqui o período está em mês. Aqui, embora sejam pagamentos, eu coloquei aqui a setinha para cima, só para não ficar muito misturado aqui com R$ 10.000. Mas são todos pagamentos aqui. Como que eu comparo esses valores aqui? Como que, utilizando essa ideia de que o dinheiro varia de valor no tempo, como que eu posso comparar esses valores? Então, um conceito muito importante é que eu não posso somar valores que estão em tempos diferentes. Então, eu não posso simplesmente falar aqui que o valor a prazo vai ser 5 vezes R$ 3.000. que é igual a R$ 15.000. Então, eu não posso dizer que o valor que está sendo apago a prazo é R$ 15.000 em valor presente. Então, como que eu pego esses valores que estão no futuro e trago para o presente? Então, como que eu faço essa operação aqui de desconto a juros compostos? Você faz pela taxa ao invés de ser pelo valor? Não entendi, Alberto. O melhor é você responder, repite a pergunta porque eu acho que eu viajei mesmo. Porque eu falei que você faz pela taxa ao invés do valor. porque você consegue mexer com a taxa, aí depois você só multiplica o resultado final pelo valor inicial. Não? Mas, numericamente, o que é isso que você está falando? Para entender o que você está falando. Numericamente, seria o quê? Então, por exemplo, essa primeira prestação aqui, esse primeiro R$ 3.000 aqui, que está no final do primeiro período. Como que eu pego esse valor e trago para o presente aqui, para o instante zero? Porque, por exemplo, você tem o valor inicial, aqui é multiplicado pela taxa elevada ao tempo, certo? Então, esse valor R$ 3.000 seria o resultado disso. Se você sabe a taxa, você consegue encontrar o valor inicial. Então, a gente tem aqui as juros compostos, o quê? FV igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado a N, certo? Isso. Consequentemente, trocando aqui PV com FV de lugar, a gente tem que o valor presente é igual ao valor futuro, que divide 1 mais I elevado a N. Então, essa é a expressão que a gente tem em juros compostos para pegar um valor que está no futuro e trazer para o presente, certo? Eu pego um valor que está no futuro e trago ele para o presente, utilizando essa expressão. Então, qual é a soma das prestações pagas? Então, a soma das prestações vai ser o quê? Vai ser R$ 3.000, que divide 1 mais 0,1 elevado a 1, mais R$ 3.000, que divide 1 mais 0,1 elevado a 2, mais mais R$ 3.000, 1 mais 0,1 elevado a 3, mais R$ 3.000, 1 mais 0,1 elevado a 4, mais R$ 3.000, 1 mais 0,1 elevado a 5. Essa soma aqui, calculem aí, por favor, vou calcular aqui, vamos ver quem calcula primeiro aí. Corrida da calculadora. Quanto que deu aí, Alberto? Ruth, vocês estão vivos ainda? Estamos vivos, mas demorando para colocar na calculadora. Espera aí. Deu R$ 11.372,36. Você foi rápida, Ruth. É, Alessandra, mas é porque já estava fazendo enquanto estava falando. Ótimo. Então, 11.372,36. A gente vai ver depois no futuro que tem uma maneira bem rápida de fazer isso aqui, que é utilizando a calculadora HP-12C. Até depois, logo que eu discutir aqui, já vou mostrar ela, a utilização dela aqui, que é muito prática. Então, em resumo, o que a gente tem? Se eu quero comparar os R$ 10.000,00, que é o preço do equipamento à vista, com o valor que vai ser pago a prazo, eu não posso simplesmente pegar as prestações, que é o valor a prazo, somá-las e comparar com o valor presente. Por quê? Porque eu estou somando valores que estão em tempos diferentes. E como o dinheiro varia de valor no tempo, eu tenho que somar aquilo que está na mesma base de tempo. Ou então, eu teria que levar tudo para o futuro, ou tudo para o tempo 1, ou tudo para o tempo 2, etc. A convenção que se usa em matemática financeira, o mais comum é trazer tudo para o momento zero, é trazer tudo para o presente. A gente vai ver que um dos critérios que a gente vai utilizar de comparação de investimentos é justamente esse, é o valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? É trazer todos os valores para o presente. Você faz a decisão de um projeto de investimento, de uma indústria que vai durar 30 anos, como se todo o fluxo de caixa acontecesse no presente, usando essa metodologia aqui de pegar um valor futuro e trazer para o presente. Então, eu só posso comparar aos 10 mil aí, não o 15 mil, mas sim o 11.372,36. Por quê? Porque esse 11.372 representam as cinco parcelas de 3 mil trazidas corretamente para o presente. E daí, nesse caso, a gente pode afirmar que o pagamento a prazo é maior, claro, porque está tendo cobrança de juros. E, portanto, frente a uma outra possibilidade, você vai poder fazer a decisão correta. Então, compensa pagar à vista ou pagar à prazo, desde que você esteja disposto a pagar esse juros de 10%, sabendo, então, que você vai pagar um valor maior. O erro comum que as pessoas cometem no dia a dia, o equívoco, é falar o seguinte, olha, não, eu vou pagar à vista porque eu estou pagando 10 mil, se eu for pagar a prazo, eu vou pagar 15 mil. Não, isso é um erro crasso, é um erro básico em matemática financeira. Você não está pagando a prazo 15 mil. A prazo você está pagando 11.372. Porque 15 mil seria você desconsiderar que o dinheiro está variando no tempo e somar eles simplesmente, valores em tempos diferentes, não podem ser somados. Então, uma regra de ouro para a gente é, você só pode somar valores, moeda, se eles estiverem no mesmo instante de tempo. Guardem isso, isso é uma regra de ouro para a gente. Estão em tempos diferentes? Eu posso somá-los desde que eu coloque eles todos no mesmo instante de tempo, como nesse exemplo aqui, trazendo todos para o presente. Ok? Então, aqui a gente tem a aplicação do juro composto, capitalização e desconto. Aqui a gente está, ao trazer uma parcela futura para o presente, a gente está fazendo uma operação aqui de desconto. É um desconto aqui racional por dentro, porque a gente está utilizando a mesma expressão que leva para o futuro e também para trazer para o presente. Então, uma das coisas também que a gente vai aprender, um dos objetivos é utilizar a HP 12C. Deixa eu só ver como que eu coloco. Deixa eu colocar isso aqui. Se eu consigo colocar lado a lado aqui com o navegador. Então, se vocês procurarem no Google HP 12C simulador, ou emulator, que é a palavra melhor. Nós vamos ter essa página aqui, que é um emulador da HP 12C. Essa HP 12C é uma HP financeira, é uma HP específica para cálculos financeiros e que vai ser muito útil para a gente. Tem aplicativos específicos também para Android, quem quiser instalar Android ou iOS. Então, vocês podem instalar no celular, que é a maneira, inclusive, muito mais prática que a gente tem de utilizar. E... o aplicativo até que eu usei para fazer esse cálculo aqui, que é o que eu recomendo, é esse aqui. Então, esse é touch, RPN, calculadora. Aqui estou mostrando a loja do Google, mas é o mesmo aplicativo também na loja da Apple. E... uma vez instalada, ela fica em tela cheia, e fica idêntica à calculadora física convencional. Sem instalar no computador, tem a possibilidade de vocês usarem aqui, através da internet. Então, aqui na calculadora HP-12C, já vamos adiantar aqui, porque na hora que vocês forem resolver a atividade, vocês podem conferir alguns cálculos aí, já utilizando a calculadora HP-12C. Antes de mais nada, a calculadora HP-12C, ela tem uma diferençazinha em relação às calculadoras convencional, porque ela utiliza a metodologia de cálculo RPN. Significa que se você quer fazer uma conta, por exemplo, 2 mais 3, no seu calculador convencional, você vai colocar 2 mais 3 e apertar igual. Na HP-12C, nem tem a tecla de igual. E a operação é o seguinte, você tem que colocar 2, Enter, 3 mais. Essa é a metodologia RPN. Você dá o primeiro valor Enter, o segundo valor, e a operação que você quer fazer. Então, 5 mais 6, 5, Enter, 6 mais. E assim sucessivamente. Para apagar aqui o visor OCLX, para apagar todos os cálculos financeiros, essa teclinha aqui, Clear FN, que se acessa utilizando essa tecla laranja aqui. Então, F, aperta essa aqui, apagou todo, algum lixo que tenha ficado na memória de cálculo financeiro. e no início, a gente vai utilizar essas teclas aqui. Então, pelo que a gente já viu, já dá para vocês saber o que é. O que é essa tecla N aqui? Para que vai servir ela? de acordo com a nossa nomenclatura que nós vimos aí. É o tempo. É o período. É o tempo. E, o que é o I? A taxa de juros. PV. Valor presente. Isso. Por isso que eu falei que era importante a gente saber a sigla em inglês, present value, porque na calculadora HP do C vai aparecer tudo em inglês. PV, então, valor presente. E onde que está o valor futuro aqui? É o FV. É o FV. Isso, é o FV. Então, até o momento, nessa aula de hoje, a gente já é capaz de utilizar a tecla N e PV e FV. Essas mesmas teclas têm acesso a elas também pelo G, que é o que está em azulzinho aqui, ou pelo F, que é o que está em laranja aqui, que são coisas que a gente ainda não viu. Então, a conta que a gente já pode fazer aqui, como pegar um valor que está no presente e levar para o futuro ou vice-versa. E aqui é só juros compostos. A HP 12 e C só calcula juros compostos. Ela não calcula utilizando juros, sim. Então, vamos pegar essa continha que a gente tinha feito aí das prestações. Como que eu pego um valor que está lá no futuro? Então, 3 mil. 3 mil. Está lá no futuro. Então, já posso apertar aqui o FV. Um período de tempo. Então, ele está no final do primeiro ano. Então, 1 igual a N. Taxa de juros de 10%. Aqui na calculadora HP 12 e C, a gente entra com a taxa em percentagem. Ao contrário do cálculo manual que você tem que dividir por 100. Aqui não. Aqui é 10 e entrei com N, entrei com I, entrei com FV. Já posso calcular, então, qual que é o PV. menos 2 mil e 727. Então, 3 mil daqui a um mês, a juros de 10% equivalem a 2 mil e 727, e 27 centavos no presente. Por que negativo? Aqui, a HP usa a convenção do fluxo de caixa. Para você ter um FV positivo, que é o que eu entrei aqui, 3 mil positivo, no ponto de vista de contabilidade, você só pode ter um valor positivo se você teve um valor negativo associado a ele. Ou seja, para você ter uma saída, você tem que ter uma, para você ter uma entrada, você tem que ter uma saída e vice-versa. Então, ela vai utilizar o conceito convencional de fluxo de caixa. E, da mesma forma, então, eu vou apagar o F para pagar a parte financeira. Conhecido o F e o PV e o N, eu posso calcular o I. Então, vamos supor que eu tenha 3 mil no futuro, eu tenha 2 mil no presente, então, eu tenho que trocar o sinal, a CHS, para entrar com ele no presente, porque as duas têm que ter sinais trocados. Eu tenho N igual a 1. Então, eu quero saber se eu, para eu ter 3 mil daqui a um mês partindo de 2 mil, que é o valor presente, daqui a um mês, então, N igual a 1, qual que é a taxa de juros? Então, 50% teria que ser a taxa de juros. Se um juros com juros de 50%, eu parto de 2 mil hoje no presente e após um mês eu obtenho um valor futuro de 3 mil. Então, essas são as teclinhas que a gente já pode utilizar aqui na HP12C até esse momento aqui, o N, I, PV e FV. Ok? A gente vai ter uma semana específica sobre HP12C, mas só para ir adiantando aí e vocês já podem ir utilizando para fazer os cálculos que aparecerem aí e isso vai ajudando a fixar e o fato dela estar disponível para celular é muito bom porque hoje a gente é mais fácil ficar sem a cabeça do que ficar sem o celular, então em qualquer lugar que você tiver você tem um HP12C disponível aí junto com você no celular. Ok? Alguma dúvida em relação ao que nós falamos hoje, que vimos hoje? Tudo tranquilo. Ok, tudo bom. Então, só repassando aqui, o que a gente vai apresentar essa semana? Eu falei, é o pontapé inicial de matemática financeira com os conceitos de fluxo de caixa, valor presente, valor futuro, juros simples e compostos, capitalização simples e composta, que o dinheiro varia, muda de valor no tempo, risco de crédito, custo de oportunidade, custo efetivo total, taxa selic, desconto, tanto simples quanto composto, convenção linear e convenção exponencial. Então, esse é o nosso resumo aí. Tendo qualquer dúvida também durante a semana, só vocês fazerem uso lá do grupo do WhatsApp, ok? E algum assunto interessante também, eu vi que vocês colocaram aqui no chat, tem a Maria Eduarda que colocou aí sobre o histórico das taxas de juros, sobre a criação da taxa selic e daí compartilha isso aí, Maria Eduarda, lá no grupo do WhatsApp e que outras pessoas também que não estejam aqui na aula e fica lá registrado, né, a hora que a gente sair da aula vai, acho que vai apagar esse chat. Ok, então, pessoal? Ok, professor. Pode isso. Sim? Uma pergunta e até uma crítica. ontem eu estava fazendo um formulário lá, resolvendo um formulário no Moodle e no final dele eu vi que eu errei alguma coisa, mas eu não consigo ver o que eu errei. Eu até entendo que você não pode disponibilizar ali de pronto, de bate-pronta as respostas, mas existe alguma maneira de dar esse feedback para a gente ver o que a gente errou lá? Existe. Você marca um horário comigo aí pelo WhatsApp e eu abro o seu formulário e te digo, faça uma análise do que você acertou, o que você errou. Eu não vou mostrar as questões e as respostas para você, porque senão o pessoal faz banco de dados de questões aí e é impossível para mim a cada semestre criar um conjunto completamente novo de questões, senão não faço mais nada da vida, não sei isso. Mas aí eu faço uma análise qualitativa, olha, você errou tais e tais conceitos em tal tipo de aplicação, então fique atento a isso, então basta marcar o horário comigo. Tá, e daí pode ser na semana seguinte a que a gente resolve as questões, por exemplo, pode ir a nossa deadline até dia 23, dá para ser semana que... É sempre depois do fechamento do formulário, né, uma vez que o formulário esteja fechado, você pode marcar qualquer dia posterior ao dia do fechamento. Beleza, tranquilo. Ok? Obrigado. Obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Ok, então, até a próxima semana ou até aí durante a semana pelo WhatsApp, beleza? Até mais, então. Até mais.